Galera, hoje o vídeo começar gostaria de falar pra vocês que esse vídeo tá sendo patrocinado pela OneFootball Pra quem não conhece e tá vacilando por não conhecer, é o melhor aplicativo de futebol do mundo Onde você pode acompanhar a notícia do futebol nacional e internacional, é incrível E tá rolando no aplicativo as transmissões dos jogos ao vivo da Bundesliga e da Ligue 1 Tá perdendo, tá perdendo o Mbappé jogando, o Neymar Baixe o aplicativo que tá aí na descrição que os campeonatos acabam neste mês de maio Olha aqui, o aplicativo é bem legal, tem todas as notícias, já já tem notícias Tem os jogos pra você acompanhar, você pode seguir também seus times favoritos pra poder acompanhar É muito legal, baixa o link na descrição e bora lá pro vídeo Vem aqui! Você é piloto feminino! Peguei, foi, tá com medinho, é? Tá fugindo! Não era tu, já tô vendo o que? Do BVP? É, eu com três corações, é... Virou o menino da selva agora ou... Sou vogue aí E aí, galera, beleza? Aqui é o Ultimate Trim para mais um vídeo Hoje eu trouxe Mandinha no mundo, bem legal Oi, Mandinha, tudo bom? Oi, tá pra me ver? Oi! Oi, tudo bom? Só que esse mundo tem um problema Eita, o povo acabou de morrer ali pra baga, velho Caraca, eu nunca tinha visto isso antes Tudo bem, o povo morreu pra plantinha ali Terrível, que terrível Hoje, galera, entramos no Minecraft, só que esse mundo Minecraft tem uma audição Qual que é a audição? A gente não pode olhar pra um bloco Por quê? Dois segundos Vou olhar pra isso aqui Um, dois Ai! É, meu irmão! Iiiiii! Vai encarar os outros na rua? A galera vai pra cima Salve eles A Lula é bloco? É do... Não sei, ué, depende Tá, pega a madeira Eu não sei se dá pra pegar a madeira Ou se a madeira vai ir pra cima de mim Deixa eu dar uma madeira aqui Vem madeira, vem pro fight Vem pro fight, vem Vem, veio, veio, veio Ela veio Foi ele que te encarou Caraca, a madeira é mais forte, hein? Vou pegar a madeira normal Que é melhor do que pegar brilho com os outros Ei, deu tempo não Vai, manda, vai, manda Comba ela Tá combando? Por que só tu consegue matar? Cê tem que esperar o ritmo, mulher Eu sou ansiosa Cê bate uma vez, espera 15 minutos Aí cê bate de novo Que é uma encarce no meu Ah lá, eu não consigo quebrar essa porcaria Ai, consegue Vai na mão, vai na mão Vai no bloco? Tem bloco, mulher Toma aqui, ó, quatro Obrigada De nada Tá, agora eu... Ai, eu olhei pro chão Quanto que ela fitava A aranha veio pra cima Tá, vamos fazer aqui O objetivo do jogo hoje O objetivo do jogo é 0 A Não, mentira, não é 0 A não Isso chegar no dedo tá bom, tá ligado? Já chega... É fácil, é só a gente ficar olhando pra bedrock Bedrock não, pra... Que bedrock, obsidia E sair no soco com obsidia Ela vai dropar e a gente vai cortar Isso aí é fácil Exatamente É o desafio mais difícil Ai, ai, quem tá matando em mim? Ai, eu tô presa Amor Quer um desafio mais difícil, né? Morreu pra madeira Mas é diferente, né? Pro obsidia Ai, meu Deus Tem 3 mob me seguindo aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete É, matei Boa, obrigado Caraca, tem uma galera me seguindo, véi E depois que eu morro pro mob ele volta ao normal? O mob volta sim Ele voltou Depois no sininho ele volta ao normal Ai, mano, ele vem em mim, ele vem em mim, ele vem em mim Eu vou morrer Ai, mano, eu vou morrer, eu morrer, eu morrer Eu virei até pirar um case Mano, ele dá até pirar um case talvez Mano, o teleporter eu vou pra algum lugar Ai, eu tô aqui Plot twist É, então Mata isso aí Ai, morra Tu falou que era fácil? Oi? Não, é fácil É que eu não detonou a mão, né? É, é, faz espada então Eu tenho que fazer uma espada Eu tenho que ficar olhando pra vários lugares diferentes pra não juntar tempo pra ele nascer Ela se multiplica? É, se olhar pra ele se multiplica E você não avisa? Ah, isso é um tempo que a gente descobre as coisas da vida, né? A vida é caixinha de surpresas Vou olhar pra outros blocos, galera Se eu ficar fixo num bloco só ele aí pra cima Morreu Amor Oi A gente tem que conversar sobre informações importantes que você não compartilha Tá bom, o que que deu? Deu ruim Ai, que pena Tá, tô com medo da minha crafteira você virar aqui Ai, Amanda A areia virou Virou foi Tá Oi, oi Que virou foi? Que virou foi o que, mulher? Me ajuda aqui Toma uma espada pra tu Tá fazendo espada pra ela, tá vendo? Ai, por que eu me sacrifio? Tá, isso é bom porque é o seguinte Ainda a gente consegue multiplicar blocos Sacaste? Sim, a gente consegue multiplicar a obsidia Vai ficar olhando pra ela Vai ficar olhando pra ela Ela vai vindo, vai olhando pra ela Ela vai ficar vindo Tô com medo de ver a minha crafteira virar Ai, é um tapa se na madeira ela morre É, depende do bloco Ferrou! Quantos tapas deve ser na obsidia? Ih, tem uma madeira no meio da água, ok Deixa eu pegar Ô, se tem comida aí? Tem que pegar comida, hein? Caraca Não, engola esse bichinho também Peguei um pouquinho Tá, e agora? Ai, meu Deus Tem que ir pra uma caverna É E sabe que não é muito numa caverna? Bloco Cara, parece que no mundo inteiro, né? Verdade Na água não tem muito bloco Você vai pra água ou só? Não, lógico que tem Embaixo da água Ah, embaixo da água vai na água, né? Faz parte, tipo, bem fundo do lugar Assim, no topo do céu não tem bloco É verdade Mas vai ficar olhando pra cima enquanto andam? É, talvez É, você não vai saber quando você tá indo? Olha as frutinhas Agora eu achei frutinhas Frutinha o quê? Eu vou esquentar comida pra mim Porque senão eu vou morrer Porque eu não tô, eu não tô afim de estar aqui Você matou o porquinho Você matou o Alfredo Junior Amor, você matou o Alfredo Junior Nada Tá sendo esquentado ele agora Inferno te aguarda Quem? Inferno Por quê? Você matou o Alfredo É, lei da sobrevivência do mais forte Eu fui no pe... Eu fui num ver um com ele Ele não ganhou, então eu ganhei Cadê que eu tô indo matar o Ethan? Não tô matando o Ethan O Ethan não ganha, ganha de mim quer dizer? Pega no peixinho agora Porque peixe é de boa Ué, Amanda, vai defender os peixes não? Ei, Amanda Ei! Ah, velho defendeu os peixes, caraca Vem aqui Essa defensora do mar Caralho, é aqui, ô... Craque Eu vou morrer Para, para Não, ela é lei da sobrevivência do mais forte Para Vem aqui Você é piloto feminino Peguei, foi Tá com medinho, é? Tá fugindo Não era tu, o jatamento do PVP É, eu com três corações é... Virou menino da selva agora, ô Sou Boggle O Boggle é dos lobos Mãe, eu posso ir de lobo? É Tarzan Ah, tá Bom, vem o nosso peixe Hahahaha Eita 48 bagas, Amanda Tu bombou isso de onde? Ai, filha da mãe Amanda, Amanda Amanda, Amanda Oi Onde é que estão os itens? Aí, onde? É do céu, onde você tá? É... E aí? Spawna onde agora? Vai der para a água Vai der para a água Eu consigo nadar Ai, que é isso? Ai, o cara é um bloco, eu acho Por isso pegou no peixe, animal Me dá espada aí, por favor Pelo menos me atrai minhas comidas Ai Ai Eu falei que tem caralho alguma coisa Tá, boa, boa Aqui tem uns peixe cozido Ué, se pegou cara, não pode não Eu dei para tu Era tua É o seguinte, a gente tem que pegar ferro Ah, tem um peixinho aqui, mãe Ah A gente tem que pegar ferro e... Eu vou cavar abaixo Vai cavar para baixo? Vai cair na lava Vai cair na lava Vai cair na lava Boa, nada Oh, para com isso aí, oh É um Minecraft que é um pequenininho Deixa eu agressar Abre outros com dois abertos Daí se multiplica o tamanho Que? Dois Minecraft Oh, pega a fana ali em cima, por favor Pega um buraco aqui Ou dá um TP em mim Deve ser até o ladinho, vida Fica assim Ai, que fofa Esteladinha, agarradinha Cuidado, que é um buraco só Ah, é? Melhor ainda Socorro Health Oi, Alô AAAAAAAA Nota 2 Por que você vai tirar o meu OP? Hahahaha Deixa eu não ter P Cadê meus dedos? Tá comigo Sai daí, sai daí O que tem aqui, animal? Eu sei, mas vale a pena? Vale Tem uma espada Tem uma dos esqueletos Ai, meu Deus Pronto, olha só Tá Ô, tu tem... Ah, tem uma delo aqui É, minha, né? Ah, vou... Tá Cornalha Deve ter que ter Ih Multiplicamos Tem cara da lava Tem uma coisa vindo da lava É, lava, bloco É sério, tem uma coisa vindo da lava Coisa, coisa vindo da lava Não sei, mas ela tá vindo Tá louca Tão sério, faz um barulhinho Faz filme terror agora Faz um barulhinho Para, 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 para Logo aparece Vai nascer O filho da água O filho da lava Eita, vamos secar na lava, meu Deus Me dá minha picareta de pedra, por favor Que eu fiz uma Ah, tá, toma Obrigado, viu? Tá, a gente já tem muito... Amor, eu falei outro barulho Que que eu encontro eu caí Que barulho? Eu vou olhar também Faz um barulho quando secar o bloco e ele vira alguma coisa Você faz um TAM Eu vi Só o Victor Pegou um pouco de cheiroz Ah Saiu alguma coisa da lava? Não, quase que eu morri aqui Meu amigo Quase Eu fui rápido Estou esperando ansiosamente para ver o que vai sair da lava Eu acho que ele morreu para a própria lava Oi, faz sentido Será? Tá, vou fazer uma picareta aqui Um balde E um... Um nada Que eu não tenho um flint Arruma um flint aí para nós aí Ah, passou aí um escudo Amor, eu achei diamante Ah, nossa, não Amor, eu achei diamante É sério A fanada da gente traiu Oxe Meu diamante Sai, invejoso Filho que eu achei Oh, manda Multiplica ele Não mata, não mata Ai, meu Deus, mas é difícil não matar, né? Só olha para ele Amor, ele vai me matar Bota ele no chão, bota o bloco no chão Bota o bloco no chão e vem para cá Não, aí não Aí bota aí Calma, calma Eu vou botar Amor Ai, meu Deus, vai, vai Olha para ele E aí, mano, e aí, mano, e aí, mano Ai 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 Boa, olha para ele, olha para ele E aí, e aí, diamante Vai brigar? Para cima, para cima Bora, bora, vê Ai, tem outros blocos virando Ai, ai, mãe Ele não está vindo não Ah, vamos matar, vai Pegou não Tá, então com a obsida não vai dar muito certo, né? Não Mas com a obsida é fácil, né? Não tem problema, assim, se não der para multiplicar Diamante só tem um, era a melhor ele multiplicar mesmo É, diamante é, mas estou falando obsidia Tá, eu vou pensar aqui Pegou diamante? Pensando assim, nos últimos vídeos de Minecraft, porque eu sempre achei diamante, né? Acho que eu estou com uma sorte, né? Nos últimos vídeos, Amanda, tinha uma vez por mês, Amanda Não, mas foi dois já na conta Nossa Ai, ai, ai World Record Vai daí Meu Deus Animal, planeta Ai, obsidia Calma, mas calma aí Carrinho Pode Vem obsidia, vem Ai Meio coração Ai, a gente fica brigando todo mundo Realmente, meio coração Bem que você falou para mim Meio coração Vai lá, antes que você debarra aqui em mim Eu estava, Vênus Eu estava, Vênus Olha Não sei se confio Eita É 10 hit em mim uma obsidia Não, é por causa que é dano geral, né? É dano geral, dano geral Eu olhando para dois paredes na minha cara É dano geral, amor Dano geral É dano geral É dano geral Tá achando ruim Tá achando ruim Tá achando ruim Dá um beijo Ai, que desobsor Você é atirada, Amanda Eu não sou atirada, não Sou sincera Ai, é booooooo Vai pegar obsidia Catar obsidia Estilo Você tá bem, não? Deixa eu tapar essa água Por favor, tem que tapar ela Ela não tá tapada, não Calma aí, deixa eu Tu pegou quantos obsidias? Pei nenhuma, tu pegou feio Porque ela nem é que tá forte, né? Porque a gente vai morrer lá. Tá, olha. Ai! Viu como eu tomei dano? Tem um esqueleto aqui! Eu morri! Ai, meu Deus, eu morri na lava, animal. Eu morri na lava não. Uma lava que matou. Teve escolha. Ai, adivinha o que eu só... O bloco eu perdi. É, porque caiu aqui. Eu vi que caiu na lava. Eu só perdi a obsidian. É, porque ela caiu na lava. Não, mas perdi até as coisas que eu tinha no inventário. É, porque elas se juntaram com a que você dragou. Caraca, é difícil matar a obsidian. É, porque a gente tava com a espada de pedra. Verdade, né? Vamos fazer armadura e afins. E afins. Daí a gente fica mais forte. Ninguém faz armadura e afins. Ai, mata aí que eu peguei a avão. Peguei. Boa. É, esquentando aqui. Não olha muito não. Não encara não, não encara não. Não encara não, toma cara não. Ai, eu não tenho que fazer cara lá. Tá, não encara não. Não encara não, que o bicho aqui é bravo. Ai, esqueleto, boa. Tá, a gente vai fazer o quê? Oh, as que eu vou botar a onda mesmo. As que eu vou botar a onda mesmo. As duas. Você quer botar lá? Cara, eu não vou mentir, que eu tô tendo uma ideia interessante sobre esse assunto. Ai, eu vou morrer. Ai, que drama eu fiz agora. Nossa. Tá, comida cheia. Tá, tá parecendo eu. Vai, amor, você consegue. Tá, eu tenho quatro. Três. Tem cadeira, o que você faz na craft de tempo? De novo, vai com a batida aqui. Ai, merda. Eu acho que eu vou lá pegar. Tá, sabe o que é bom? Encontrar feno. Feno? Pra comer. Três negocinho, quer dizer, três ferros. Dá pra fazer uma espada. Que isso. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente não pode encarar o bloco parado. Se a gente encarar o dano, ele não tira. É porque a gente tá olhando pra outros blocos nesse momento. Não, mas eu olhando pra ele, vamos se mexendo, dando volta nele. Ah, eu não sei. O que é que pode dar errado? Eu morri. Cai na lava, tudo novo. Ai. Tudo bem? Tudo bem. Você tem comida aí? Eu lembro que você tem uns 95 mil bagas. Ai, eu fiquei em Rambzir com... Eu sou burro. Olha, amor, a gente tem uma torre de crafting table. A gente o quê? Tem uma torre de crafting table. Ai, meu Deus. Ai, a fauna virou. Será que vai roubar nossos itens? Ah, eu troco. Está, o que aconteceu? A fauna virou. Mas daí ela troca os itens. Tá. Eu acho que dá pra fazer já. Tem uns 5. Olha, eu vou fazer duas... Me dá madeira. Você roubou mais madeira, né? Tá, eu acho que dá pra fazer, galera. Olha aí. Dá pra fazer, dá pra fazer. Cadê a madeira? 2... Ai, merda. Tá, será que dá? Dá, dá. Dá. Tá, tá. Uma espada de ferro. Bom, galera, voltamos. A Amanda precisou ir no banheiro. Ô, formações confidenciais. Tá bom. A Amanda precisou cagar no meu vídeo. Tô usando... Eu dropei uma espada de ferro pra você. Ah, eu já tinha, vô. Dropa baga pra mim. Agora a baga é interessante. Toma espada de ferro pra você. Cara, você tem que comer andando, véi. Faz mal pra gestão isso aqui. Tá, fazer o portal. Beleza. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ai, merda. Isso aqui você não tem. Tá, 1, 2, 3... Aí, você não tem, não. Você não tem, não. Cara, eu tenho sim na minha armadura ali. Ah! Ajuda aqui, Amanda. Ajuda aqui, Amanda. Aí, boa. Quase que eu morri, véi. Cara, é difícil fazer esse portal. Para, para, para. Tá certo. Tô fazendo o portal já. Porque eu tenho uns blocos fechados. Eu tenho... Quantos blocos, hein? Eu tenho seis. Se eu aproveitar os que tá aqui, já dá pra fazer o portal, entendeu? Eu tenho sete aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois. Ai, meu Deus. Eu faço como aqui? Ai, meu Deus! Tá, tá. Agora é só fechar. Faltou um, Amanda. Faltou um. É, faltou um. Tu colocou o desgaste pelo alheio. Você não tem uns 25 blocos? Eu vou ficar encarando ele aqui. Tá bom. Eu vou pegar um flint. Aí não tem flint. Vai quebrar como. Vai abrir o portal como. Ligar como. Eu vou chutar você. Tá louca? Tô louca. Tá, Gravel. Não tem uma Gravel. Não tem uma Gravel. Calma. Não tem uma Gravel nessa caverna, velho. Gravels estão extintas. Eu matei todas. Ai, quase eu caí do lado. Tá meio vazio. Acho que a Amanda roubou aquele baú ali. Achei, achei. Vai lá pro portal que eu não te peito. Ai, calma. Eu tô meio preso. Eu escutei o Creeper. Eu escutei o Creeper. Ai, Amanda. Tá bom, tô aqui. Preciso de um ferro com flint. Temos. Ai, tem um esqueleto. Abre o portal. Aê, vamo, 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 vamo. Mais espaço. Ah, no meu cérebro não tem como pro Nether, não. Por essa você não esperava. Galera, espere de ter gostado e gostar do seu like aí embaixo. Que é muito bom o canal. Vou ficar aqui com o escudo nas coisas. Tipo, começar a pular em mim. Então é isso, galera. Valeu, beijos. E até mais. Fui. Ai, desgraçado.